Eu vou respirar aqui, vou falar. Eu tive ontem numa comunidade em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas voluntárias trabalhando, tirando lama de dentro das casas. E assim, uma situação muito difícil pra gente ver, pra acompanhar. As cidades não têm estrutura, então é tudo muito difícil, muito complicado mesmo. E, desculpa, mas é difícil ouvir um depoimento como a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar 93 reais, um litro de água, na situação que nós estamos aqui, é inacreditável.